Música Ai 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 Os caras são um monstro O cara é escapazista muito de cara na sala dessa Tá achando o que tá aqui? Oi Jando O cara é escapazista muito de cara na sala dessa E aí O cara é escapazista muito de cara na sala dessa O cara é escapazista muito de cara na sala dessa O cara é escapazista muito de cara na sala dessa O cara é escapazista muito de cara na sala dessa O cara é escapazista muito de cara na sala dessa